Eu vivo uma vida simples Eu gosto de onde eu moro Eu morava com o meu tio Agora eu moro sozinho Onde você mora? Você mora aqui perto? Com quem você mora? Você morou lá? Ela está morando no exterior Nós moramos juntos A gente morava aqui Eu quero morar no Brasil Eu quero viver pra sempre Ninguém vive pra sempre Eu não consigo viver sem você Eu não quero morar no Brasil Ninguém vive wanted Eu não consigo viver Eu não consigo viver Eu não consigo viver